A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade da reunião é apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, há um requerimento do deputado Sávio Sousa Cruz. Primeiro, nós vamos anunciar o projeto. Projeto de Lei nº 1.443, barra 2020, primeiro turno, acrescenta o artigo 34A, a lei nº 6.763, e 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e das outras providências. Sobre a mesa de requerimento do deputado Sávio Sousa Cruz, o deputado que subscreve na condição de membro da mesa, de membro da comissão, solicita para que seja baixada em diligência a Secretaria de Estado de Fazenda para que esta se manifeste a respeito em especial sobre os seguintes aspectos. É uma diligência, então os aspectos, primeiro, a conveniência da previsão de forma genérica da proposição do pagamento do ICMS devido nos municípios em que tiver sido decretado por ato de autoridade competente, situação de emergência ou estado de calamidade pública. Conveniência, então. Segundo, conveniência e oportunidade da inclusão na proporção de disposições relativas à concessão de benefícios fiscais autorizados pelo convênio ICMS nº 6-20, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, com faz e regulamentados pelo decreto estadual número 47.863 de 2020. Terceiro, isso aqui é muito importante, impacto financeiro orçamentário das medidas propostas e cumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esse é o requerimento. Presidente. Pois não. Primeiro, vamos pedir aqui para o pessoal, não apagar as luzes, que aí já começa bem. Primeiro, eu peço, V. Exª, que possa suspender apenas por um minutinho, só para que eu possa cenar uma dúvida aqui com o colega deputado Sáfio Souza Cruz, V. Exª, que pode suspender. Pois não. Então, suspenso por alguns minutos, então, a reunião para que V. Exª verifique o conteúdo da proposta. Compreendo inteiramente as razões do pedido. porém, eu queria lembrar que esse diferimento que está sendo proposto aqui, do recolhimento dos impostos, ele incide de forma muito emergencial. ele, de uma maneira acauteladora, ele não procura saber se aquela empresa foi afetada ou não pelos problemas advindos da calamidade física ocorrida, calamidade climática, enfim, das questões ocorridas. Esse projeto de lei, portanto, ele, a importância dele é ser o efeito imediato, é o efeito imediato e genérico, geral e genérico, sobre todos os setores. Eu creio que as indagações são pertinentes, mas eu queria lembrar que nós estamos votando em primeiro turno, nós poderíamos marcar uma audiência imediata aqui, em vez de fazer um requerimento de informação que sempre demora um pouco, eu preferia algo mais rápido, mais burocratizado, de fazer uma audiência pública imediata, aprovarmos em primeiro turno. Quanto à questão do não pagamento, de haver uma isenção, eu creio equivocado, até porque quando se refere ao ICMS, nós estamos nos referindo a uma operação realizada. O ICMS é um tributo ad valorem sobre um fato gerador. Talvez, até, se tivesse uma diferença entre a substituição tributária, talvez até coubesse, porque o fato gerador não teria ocorrido. Mas, no caso dos municípios mineiros, eu não sei quantos que têm, de maneira importante, cediam empresas que são, que estão submetidas ao sistema da substituição tributária. Porque aí, sim, a substituição tributária você paga primeiro e fatura depois. Mas, no caso aqui, de um modo geral, eu até concordaria em retirar a substituição tributária. Mas, no caso, são fatos geradores ocorridos. O ICMS, de um modo geral, é uma operação feita, apesar de todos os problemas, a empresa faturou. Ela fez a operação, ocorreu, faturou. E apenas aqui estamos diferindo o recolhimento. para que faça uma segunda prorrogação, até poderia vir, posteriormente, dando um prazo. O projeto de lei diz que a prorrogação é até o fim do período de decretação da calamidade. Mas, talvez, pudesse, em algum caso, de gravidade maior, havia um prazo subsequente, mais interessante, mas com uma liberalidade maior. Mas eu creio que, como está a urgência para a empresa que está passando por, o contribuinte, que está passando por um problema difícil hoje, devido à incidência já do impacto da calamidade sobre o conjunto das atividades econômicas dele, mesmo que ele já tenha realizado algumas operações, de fato, gerador de ICMS, eu creio que se trata de algo cabível no momento. E eu preferia ouvir as autoridades fazendárias aqui a curto prazo, sem que implicasse, até porque eu não sei exatamente quando que nós vamos ter o sobrestamento das, e aqui é o ponto mais importante que coloco, o sobrestamento da nossa ação legiferante por conta do vencimento dos prazos, da apreciação dos vetos, dos vetos que estão sobre a mesa já da Assembleia, esperando prazos. Eu não gostaria de maneira nenhuma que nós apreciássemos os vetos, deputado Sávio, com a faca no pescoço. É por causa das empresas que estão lá, nós votarmos os vetos de qualquer maneira. Eu prefiro dar a celeridade do primeiro turno agora, chamar de imediato a autoridade fazendária aqui para prestar os esclarecimentos e ter possibilidade de encerrar esse projeto de lei antes do sobrestamento das atividades, que eu quero crer, não tenho aqui o calendário na mão, não vim preparado para isso, mas eu quero crer que será a partir da semana que vem. Da semana que vem já teremos o sobrestamento das atividades legislativas. Então, eu opino aqui, presidente, pela votação em primeiro turno e da imediata convocação já de um audiência, pode ser para amanhã, amanhã de manhã, não sei, hoje, para que a autoridade fazendária dê o seu esclarecimento aqui em loco, ganhando tempo com isso. Então, até porque o efeito positivo dessa lei, o efeito positivo, que é dando um período para as empresas, elas próprias, poderem diferir o recolhimento, apenas diferir o recolhimento. Mas eu não quero que tenha um efeito deletério, que seria nos jogar contra a parede na semana que vem, para ter que votar, de qualquer maneira, os vetos do governo. Então, eu prefiro, apoiando no mérito o requerimento, colocar o modus facende um pouco alterado. Vem caminhar, senhor. Com a palavra o deputado Sávio Souza Cruz. Eu entendo e compartilho as preocupações do deputado Virgínio Marans, mas eu queria só ponderar o seguinte. A memória traiu, não é? Mas o projeto original já está vigorando na forma de um decreto do governador. Então, esse prejuízo não há. Já está. O projeto original do deputado Dalmo quer transformar em lei algo que já está vigorando na forma de decreto pelo governador. Então, as alterações que foram feitas é que eu acho que merecem uma manifestação prévia da Secretaria da Fazenda. E, além disso, eu pondero o seguinte, que se houver um esclarecimento por parte do governo em qualquer tempo, a Assembleia, ainda que informal, que a deputada Laura, pelas relações que tem, possa trazer e tal, a comissão pode abrir mão da diligência, não fica vinculando, esperando que tenha que chegar, não. E não vejo possibilidade de a gente ter que votar isso de forma só dada em razão dos vetos, porque nós estamos ainda em comissão de primeiro turno. A gente teria, na semana que vem, os vetos já estarão sobrestando a pauta. Então, ainda que votar hoje, nós não vamos conseguir votar, terminar o processo legislativo, antes dos vetos entrarem em faixa constitucional. Então, se V. Exª está de acordo no mérito, eu pondero que a gente possa aprovar o requerimento com o compromisso de a própria comissão abrir mão, se chegar a informação antes, e a preocupação de a gente perder essa oportunidade não existe, porque já está em vigor na forma de decreto. Perfeito. Os esclarecimentos são favoráveis ao requerimento. A palavra, deputado Laura Serrano. Não, não, quer votar. Mas eu queria só o seguinte, conforme o pensamento do deputado Sábio Rosa Cruz, e também atendendo ao espírito de urgência do deputado Virgílio Guimarães, nós tomamos a liberdade aqui, data vênia com o autor do requerimento, mudar um pouco aqui o texto, logo a seguir dizendo o seguinte, que aqui, o deputado que se observa, na condição de membro da comissão, requer a V. Exª nos termos do regimento interno, seja o projeto de lei nº 1.443, 2020, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que acrescenta o artigo 14 à lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, consolida a legislação tributária do Estado e outras providências. Baixados em diligência à Secretaria de Estado da Fazenda para que esta se manifeste com a máxima urgência possível a respeito, em especial, sobre os seguintes aspectos, aqueles mesmos aspectos, exatamente para que o governo tenha a interpretação desse texto e, certamente, vai nos fornecer o impacto dessa situação, conforme a lei de responsabilidade fiscal, que pode complicar mais ainda a pretensão do governo no regime de recuperação fiscal. Então, acrescentando aqui a máxima urgência e, informalmente, nós vamos tomar outras providências que o governo, recebendo isso hoje, ele possa dar a resposta o mais rápido possível. Isso é uma forma de conciliar aqui, construir o entendimento. Então, em votação, o requerimento. Os senhores deputados com a prova, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento por unanimidade. Passa-se a terceira fase, pergunto aos senhores deputados se tem alguma matéria a ser tratada. Não havendo, nós agradecemos a presença, determinamos a laboratura da ata, convidamos para a próxima reunião ordinária e encerramos nosso trabalho com os nossos agradecimentos.